Uma noite sem você, eu não estou conseguindo dormir A nossa cama estava aqui, ela reclama no dia, só traz de você aqui Eu não consigo entender, porque você pode parar Se eu arrepasso o perdão, o perdão e o coração, tudo isso que eu adoro assim Se você estivesse aqui perto de mim, eu seria feliz Mas como você teria, cada estado em mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse que eu sinto amor, você iria voltar Para apagar a dor, se está no meu peito, a minha machucação Mais uma noite sem você, para não passar por mim não Mais uma noite sem você, eu não consigo dormir Eu não consigo entender, porque você pode parar Se eu arrepasso o perdão, o meu todo o coração, tudo isso que eu adoro assim E se você sentisse que eu sinto amor, eu seria feliz Mas como você teria, cada estado em mim, eu não consigo ser feliz Se você sentisse que eu sinto amor, você iria voltar Para apagar essa dor, se está no meu peito, a minha machucação Eu sou apaixonada Cadê o gritinho da galera, ele vai sair, vem tá feliz, calma o gritinho Uau, 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 uau Obrigado.